Hoje com o pastor Joseph Prince O nosso Jesus é maravilhoso, amém? Cura de câncer, libertação de vício de cigarro Ouvimos testemunhos assim o tempo todo Não só da nossa igreja, mas do mundo inteiro Sabe quando as vozes se levantam Contra esse maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo Não precisa defender os evangelhos Assim como não precisa defender nenhum leão Dos inimigos Deixe que o evangelho se defenda Ouvimos testemunhos de transformação de vidas Casamentos restaurados Pessoas curadas Principalmente pessoas Que estão sofrendo com vícios Têm sido libertas De todos os vícios Damos toda a glória a Jesus E ao seu nome Amém? Sabe? As vezes as pessoas querem este resultado De evangelista na igreja Eles querem as maravilhas Querem um espetáculo Mas o jeito de Deus Com os seus filhos É quieto e poderoso As vezes nem dá pra ver o que está acontecendo Ontem Aconteceu uma manifestação maravilhosa De algo que já tenho orado por um tempo Sabe no meu pescoço aqui Não dá pra ver de onde você está Mas Aqueles que estão perto de mim Os pastores Eles sabem que tinha um caroço crescendo Do lado esquerdo do meu pescoço E era algo notável Ficou ali durante muitos anos Certo, não me dava problemas Mas quando eu colocava Uma camisa E a camisa passava em cima daquilo Eu ficava pensando naquele negócio Era como Uma grande pinta Bem destilado Quem chegou perto de mim Já viu isso E recentemente Eu fiquei muito frustrado com isso E eu sei Que o mais fácil seria Ir ao doutor E ele removesse isso Mas na verdade eu disse Vou fazer o seguinte Certo, o caroço Seja arrancado pela raiz E seja lançado no mar Em nome de Jesus Eu falei isso durante muitos dias As vezes na frente da minha esposa As vezes quando eu estava sozinho Eu disse Eu te amaldiçoo até a raiz Em nome de Jesus Não sei por quantos dias Eu fiz isso Certo Mas ontem eu Eu estava dirigindo meu carro Minha esposa no meu lado Ela disse Querido, secou Já estava de um certo tamanho Mas quando secou Ficou tão pequeno E aquilo secou Quando eu toquei Estava com casca Dava para tirar Mas eu decidi não fazer isso E fui ao Meu lanche Encontrei o pastor Lawrence E mostrei para ele Que estava seco O caroço Ele foi o último a ver Porque chegando a noite Ele caiu Ele caiu a noite Amém E quando caiu Não estava Do mesmo tamanho Que estava Durante anos Mas ficou tão pequeno Todo seco E eu joguei dentro Do vaso sanitário E recebiu a revelação Da palavra Seja arrancado Pela raiz E seja Lançado Eu não sei onde vai Mas eu sei que de alguma forma Certo Vai ao mar Você pode encontrá-lo Lá no mar Sabe Glória a Deus Ok igreja Isso é algo pessoal Para mim Você pode ver o lugar Onde ele estava antes Ficou só uma pequena marca Glória a Deus Mas isso me incomodou Durante muitos anos Às vezes dá uma coceira E eu ficava preocupado E não coçar aquilo Esse sentimento Não que estava me dando problemas Até que você fique bravo Até que você diga Sabe Isso basta Quero me livrar disso Olha É a vontade de Deus Certo Sermos curados Algumas pessoas duvidam disso Mas nós acreditamos nisso Não temos tempo nem Para discutir sobre isso Nos preocupamos com vidas A sua doutrina Que na verdade Entre aspas Você chama de pura Na verdade Nem é doutrina Isso não vem à questão Quando algumas vidas Estão correndo perigo E até essas pessoas Que se enchem de doutrinas E de dogmas Algo assim Mas quando o seu filho Fica doente Eles jogam toda aquela Doutrina no lixo Não é Vão fazer de tudo Para que o seu filho Seja curado E é verdade Porque É um instinto De todo ser humano Que Deus quer nos ver Bem Sabemos disso Amém Os médicos sabem Não foi plano de Deus Para que nenhum de nós Morresse Até a morte mesmo A Bíblia chama a morte De último inimigo Amém E a Bíblia diz Que nós já saímos Da morte para a vida Como crentes Somos seres ressurretos Como espírito ressurreto Com um corpo Que não ressuscitou A única coisa que falta Quando Jesus voltar Certo Vai ter um grande clamor E vamos ser transformados No piscar de olhos E de repente Vamos ter Um corpo Que é novo Ressurreto E glorificado Amém Um corpo Que não vai se ferir Não vai ficar velho Não vai ter nem traço De rugas Certo Sem enfermidade Imagina Todos nós bonitos Olhe para alguém E diga A esperança Para você Irmão A esperança Para você Irmã E todos digam A esperança Para você Pastor Lawrence Vamos lá É lógico Que ele se sente No fundo Do seu coração Ele se sente Que não precisa De um novo corpo Vocês sabem Que isso é verdade Não é? Está pronto Para a palavra? Vamos a palavra Mas lembre-se Que a cura É para todos nós Mas você precisa Ficar com raiva E dizer Não, eu não Vou aceitar Que o diabo faça Mais isso comigo E Jesus disse O que você Amarrar na terra Será amarrado no céu E o que você Liberar na terra Será liberado no céu Nos ensinamentos Rabínicos Certo De acordo com a ideia Dos rabinos Eles dizem Que até os rabinos Receberam chaves Onde eles usam Para permitir algo E não permitem Outras coisas Mas Jesus tem A chave maior Amém A chave de Davi E olha O fato é que está escrito Não está dizendo Se Deus Amarrar Se Deus Não permitir Certo Então Não será permitido Na terra Deus disse O que você Permitiu O que você Proibir O que você Não permitir Eu não Permitirei No céu E o que você Permitir Eu permitirei No céu E os que Acreditam nessa doutrina Que Deus nos quer Doentes Geralmente não é Para eles Mas para outros Não para a família Deles Mas os outros Os que creem Que Deus nos quer Doentes Nunca se incluem Porque quando Ficam doentes Você vai ver O que eles Fazem Eles creem Nisso E alguns Também creem Em Deus Te fazer doente Para poder Te ensinar Uma lição Se isso é verdade Porque você Vai ao médico Para sair Dessa lição Viu isso? O comportamento Os trai Certo? Mas o fato É que a cura Para todos nós Você deve dizer Eu não permito isso Eu fiquei Cansado Daquilo Certo? Deste caroço No meu pescoço Durante anos E quando eu me cansei Daquilo Eu comecei a falar Amaldiçoando Constantemente Não me lembro De quantos dias Foram Certo? E quantos dias Não é a coisa importante O importante é Consistência E crer que Deus Quer que você Fique livre Até desses problemas Amém? Amém, igreja? Então Deus te quer bem Diga para alguém Deus te quer bem Se você está doente O que você deve fazer É gastar tempo Certo? Só se enchendo Com a palavra de Deus Se banhe Com a palavra de Deus Amém? Você não pode dizer Pastor Príncipe Preciso de um tempo Um tempo da palavra Tempo Deus tem nos dado Agora os celulares E você pode ouvir A palavra de Deus No seu celular Amém? Sabia? Sabia que o câncer No corpo de uma pessoa Não dá um tempo? Aquela doença Que está matando Alguém Não dá um tempo Trabalha 24 horas Então se Você foi diagnosticado Se aconteceu isso Você tem que lutar 24 horas Amém? Você se enche Com a palavra de Deus Você continua ouvindo Palavras que edificam a fé Que pregam a verdade A verdade te libertará Amém, igreja? E muitas vezes O problema vai sair De forma sobrenatural Naturalmente Porque a palavra de Deus É viva e eficaz Mais poderosa Do que espada de dois gumes Vamos ver isso Agora mesmo Porque a palavra de Deus É viva e eficaz Viva é o contrário De morta Onde a palavra de Deus Entra Faz com que aquilo Se torne vivo Amém? A palavra de Deus É viva É poderosa Não é fraca É poderosa É eficaz Amém? Poderosa para libertar Poderosa para afetar Poderosa para atuar Amém? E mais penetrante Olha isso Mais penetrante Mais penetrante Do que espada Alguma de dois gumes É uma terminologia Para o homem moderno Até para a medicina moderna O que é mais penetrante Do que espada de dois gumes? Isso não existia Na época Que Paulo escreveu isso Não há nada mais penetrante Do que espada de dois gumes Até para encontrar Espada de dois gumes Na época de Paulo Era algo especial Ok, corta dos dois lados Mas o que era mais penetrante Do que uma espada dessa Na época de Paulo? Laser Laser Se você quiser Você corta tudo com ele Se tocar no laser Certo? Vai cortar Se tocar Numa espada Do lado certo Não vai cortar Se tocar no lado certo Não vai te cortar Mas se você tocar Em qualquer lado do laser Vai cortar Certo? É mais penetrante Do que espada alguma Até o laser Não pode alcançar Onde a palavra de Deus Alcança Certo? Ela é mais penetrante E penetra Até a divisão Da alma e do espírito Uau Alma e espírito Muitos não sabem Nem definir alma e espírito Sabe o que é alma e espírito? Vou explicar com poucas palavras Ok? A alma é Você Falando A forma de falar É que Quando você gasta tempo Na palavra Na palavra de Deus Isso te dá Um certo tipo De sensibilidade Para poder Mostrar a diferença E vai até a divisão Da alma e do espírito A versão diz assim Penetra até a divisão Da alma e do espírito Nada pode dividir A alma e do espírito A não ser a palavra de Deus Te fala Isto é a alma Isto é o espírito Te mostra Aquela divisão Ela penetra Desta maneira Não só isso Mas também Dá juntas e medulas Agora Fala do corpo físico Quando ouvimos A palavra de Deus Nos dá saúde Nos traz benefícios Para a saúde Nos traz cura É com o medicamento Afeta as juntas Você está com dor Nas juntas A palavra Cura as juntas E você sabe Que a medula É onde o sangue É fabricado Sabe Quando os médicos Querem descobrir Uma doença O que eles fazem Eles tiram A cera Do seu ouvido O que eles fazem Um exame de sangue Não é Deus está dizendo A minha palavra Vai até aquele lugar Onde o sangue É fabricado A medula Isso afeta O seu sangue Posso limpar O seu sangue Posso purificar O seu sangue E quando o sangue É purificado Todo o corpo Se beneficia Amém Você se torna radiante Os seus olhos Ficam melhores Você se sente melhor Bem Amém E juntas E medulas E onde que começa A junta E termina a medula Onde é que acontece isso Os dois estão pertos Mas a palavra de Deus Penetra isso Amém Sabia que existem casos Onde os tumores Cresceram De tal forma Que os médicos falam Pode ir embora Para casa É uma questão de tempo Porque não cortaram Porque nada pode cortar Aqueles vasos Que agora se ligaram Estão ligados E eles não podem Arriscar A pessoa morrer Na mesa de operação O risco É muito grande A palavra de Deus Pode ir exatamente No lugar Que deve ser cortado Nenhum cirurgião Pode fazer isso Você está ouvindo isso Igreja Eu disse Nenhum doutor Pode fazer isso Hoje eu quero Falar sobre algo Que já está No meu coração Por um tempo E eu tenho falado Algumas coisas Já durante as minhas Mensagens E eu agradeço A Deus Que esta igreja Ama a palavra Nós amamos A palavra de Deus Amamos esse livro Santo Amém Eu creio que a Bíblia Sagrada É um presente De Deus Que nos traz Um pouco do céu É algo físico Que você pode tocar E sentir Amém Escute bem Quando você vem A igreja Não é como se Estivesse indo Ao cinema Não é como se Você estivesse indo A uma conferência De negócios Muitas vezes É uma questão De morte ou vida Sabia As pessoas Podem dormir Durante Um jogo De futebol Mas durante A palavra De Deus A Bíblia Diz que a pobreza Virá Está em provérbios Você já leu isso? Amém? Temos um exemplo Na Bíblia De alguém Que dormiu Durante a mensagem De Paulo E ele era Um grande pregador Mas ele pregou Muito E esse garoto Então dormiu E caiu Do terceiro andar A Bíblia diz Sabe? E foram lá embaixo E ele já estava morto Mas Paulo O ressuscitou Então a única experiência Que nós temos De alguém que dormiu Certo? Durante uma Mensagem Mas muitas vezes É uma questão De batalha espiritual Quando você abre A Bíblia Se sente cansado Você lê um livro E não fica Sabia? Mas esta é A nossa maior necessidade Olha Tem muito mais drama Do que qualquer novela Que você assiste Olha Aqui fala Por exemplo De um irmão Que tenta enganar A sua irmã Porque está apaixonado Por ela Isso aqui parece Muito com uma novela Mas aqui é verdade Sabia? E aqui tem a história De um homem Que trabalhou Durante sete anos Porque ele amava Uma mulher E a Bíblia diz o seguinte E foram para ele Como poucos dias Esses sete anos Por causa do amor Que tinha por ela Isso é romântico Fala como você deve Conversar com a sua esposa Você é totalmente amável É como a história De uma esposa Um dia Ela olhou no espelho E disse Querido Ah Eu não estou gostando Do que estou vendo Por favor Fale alguma coisa Boa para mim O marido falou para ela Seus olhos funcionam Muito bem Foi assim Olha O livro de Cantares Nos fala como falar Com as esposas Fala que você deve Sempre elogiar a sua esposa Amém E também te fala A mais linda Entre as mulheres Eu li isso E disse Deus Se isso está ensinando Como devemos falar Com as esposas E aqui está falando Na verdade Sobre o nosso Senhor Jesus E a igreja A noiva Uma linda história Mas Uma lição Que aprendemos É que Ensina maridos A amarem as esposas Como se expressarem Lindas palavras Amém Não é somente a ação Eu sei que amor é ação Os homens dizem Ah são só palavras Isso não é nada Eu mostro o meu amor Providenciando Olha bem isso Elas não querem Só a sua provisão Ok Querem palavras São só palavras Eu só tenho palavras Que agradam o coração Este é um hino antigo Olha bem Aqui Temos tanta história Nos fala no livro de Gênesis Como tudo começou Nos fala muitos porquês Até em Daniel Daniel teve uma visão Das quatro bestas Essas quatro bestas Quando você estuda a história Você vai ver Que o que veio depois Da Babilônia E foi quando Daniel teve essa visão Ou seja Ele teve a visão No império babilônico Mas viu o império Medo-Persa Depois o grego E sobre a Grécia A besta corria Tão rápido Na visão que ele teve Nem tocava no chão E tinha quatro asas Nas costas Deste leopardo Que ele viu E foi Alexandre o Grande E nos mostra Que Alexandre morreu Muito novo E este homem Alexandre o Grande Viveu Muito tempo depois De Daniel Que viveu no império Babilônico E se você vê Todo drama Toda história Nos fala o que vai acontecer No fim dos tempos E se você quer se expressar Para com Deus Tem o livro de salmos Você conhece este salmo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Amém O Senhor Comigo Debaixo de mim Passos verdejantes Do meu lado Águas tranquilas Na minha frente Uma mesa Me cercando Todos os meus inimigos Amém Me perseguem Me alcançam Bondade e misericórdia A minha frente A casa do Senhor Te mostra muita coisa Quando você medita Na palavra Só cite a palavra de Deus A poder A saúde A vida Amém A pastor Prince Eu sei O salmo 23 de Cor Você vai ver Vai ficar surpreso Eu achei que sabia O salmo 23 de Cor Anos atrás E comecei a meditar De dia e de noite E eu falei com Nosso ministério De louvor Ministrei sobre eles E quando eu estava A caminho Para falar com eles Eu meditei O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar me faz Em passos verdejantes Me leva às águas Tranquilas Ele estava falando com alguém Talvez consigo mesmo Ele não estava falando Com o Senhor O Senhor é o meu pastor Ele me faz deitar Ele me leva Percebeu? Não disse Tu me levas Me faz deitar Mas olha De repente Quando ele encontra O vale da sombra Da morte Davi Neste salmo Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás comigo A tua vara O teu cajado Me consolam Preparas-me uma mesa Ou seja Eu vi uma mudança Nunca vi ninguém Falar sobre isso Eu nunca tinha visto isso Eu achei que conhecia O salmo 23 Então eu percebi Que Quando você passa Por uma crise Não é aquilo Que você fala Para as pessoas Mas é aquilo Que você fala Para o Senhor Amém É questão de você Falar com o Senhor Vocês estão entendendo? A palavra de Deus Foi inspirada E continua dizendo Que é apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração Vai até Os seus motivos E motivo É tudo Você vê duas pessoas Fazendo a mesma coisa Atos lindos Sacrificiais Pela aparência externa Mas só Deus Conhece o motivo Vai purificar Os seus motivos Amém É tão poderosa A palavra de Deus É maravilhosa Mas olha Algumas pessoas dizem Pastor Prins Quando eu leio A palavra de Deus Eu não recebo Nenhum benefício Sabe Eu não sei Como receber benefícios Da palavra de Deus Eu só leio E realmente Nada acontece Então é isso Você só leu Só passou o olho Ok E para vocês Que não estavam aqui Na semana passada Eu compartilhei Sobre uma história Verdadeira De um fazendeiro E eu vou repetir Porque essa história Também é uma mensagem O fazendeiro Falou para o filho Que estava reclamando Alguns dias antes Porque ele não entendia A Bíblia Então para que Ficar lendo a Bíblia Então o pai Disse ao filho Faça o seguinte Deu a ele um cesto E disse Regue Todos os vegetais Aqui E o filho foi Certo Com um cesto E quando ele Chegou Até os vegetais A água já tinha vazado Pai O que faço agora Vai de novo E isso aconteceu Cerca de três vezes O filho frustrado Disse Pai Eu não entendo Por que o senhor Me mandou levar Água numa cesta Cheia de buracos O pai disse Olha o cesto Olha como ficou Tão limpinho Então se você Recebe a palavra Certo E está como este cesto Certo Isso não importa Ao receber a palavra E você acha Que aquilo está vazando Certo Mas olha Você ficou limpo Causa uma limpeza Quando você lê a palavra Amém Ela vai te limpar Só por ler E é incrível Quando você lê Essas histórias Os salmos E também Os livros poéticos E lendo também As cartas de Paulo Aos romanos Que se estabelecem Na justiça E você lê também Tessalonicenses E também a Timóteo Para pastores É tudo muito incrível E te faz ficar limpo Está me ouvindo? Certo Você precisa da palavra Olha Hoje Tem pessoas Que se levantam contra A inspiração total Das escrituras De uma maneira sutil Até no meio Dos evangélicos E eu quero te mostrar Agora em 2 Timóteo 3 Que diz que toda palavra É inspirada por Deus A palavra grega ali É Teanustos E ela foi usada Só uma vez Na Bíblia toda Por Paulo Uma só vez É uma palavra única Até na literatura Grega Você não a encontra Muitas vezes É usada raramente Usada uma vez Só por Paulo Certo E aqui diz Inspirada por Deus Literalmente Teanustos Teanustos Quer dizer Deus soprou Deus Soprou Toda escritura Foi dada Pelo sopro de Deus Está ouvindo Igreja Toda escritura Foi dada Pelo sopro de Deus Agora A escritura É verdadeira Tem que ter cuidado Alguns dizem Sabe Professores Que estão Nas faculdades Tentando enganar Cristãos Perguntando A Bíblia é toda verdadeira Cuidado com a resposta Diga Toda Bíblia é inspirada Mas nem tudo Na Bíblia É a verdade Algumas vezes Alguém mentiu E foi registrado Aquilo Por exemplo A mentira do diabo No jardim do Éden Dizendo Não morrerás Isso está na Bíblia Não morrerás Está na Bíblia Isso é A verdade Não Mas foi registrado Propriamente E se alguém diz A Bíblia toda Em suas palavras É a verdade Certo Você pergunta O que é a verdade Foi inspirada por Deus O Espírito Santo Registrou tudo Fielmente Mas nem tudo É a verdade Que liberta Amém Quando Deus fala Autoridade Você deve entender Autoridade e precisão Toda palavra É precisa Inspirada por Deus Então aqui Continua dizendo É divinamente Inspirada e proveitosa Para ensinar Para redarguir Para corrigir Instruir em justiça E eu sempre falo Da justiça de Deus Que vem como um dom E é incrível Que muitos crentes Não sabem disso Eu já ouvi Até mesmo pregadores Dizerem coisas Como nós precisamos Ter mais justiça Na nossa vida E eu fico O que Você pode ter mais santidade Certo Ou se tornar Mais santo Mas não tem como Ter mais justiça Você entende Eu preciso ser Mais homem Não Você nasceu Como homem Da mesma forma Você nasceu De novo Justo Ok Amém Você pode ser Um homem justo Agindo em pecado Certo É diferente Santidade é diferente Você anda em santidade Para glorificar a Deus Todo aquele que comete adultério Vive em adultério Certo Vive no pecado E não Respeita A santidade do casamento Quem está em adultério Precisa saber disso Você não tem amor no coração Pelo Senhor O suficiente Para glorificá-lo Precisamos glorificar ao Senhor A santidade glorifica o Senhor Não tem nada a ver com perder a salvação Alguns dizem Ah você cometeu adultério E já perdeu a sua salvação É o mesmo que se reclamar Também perde a salvação Tudo é pecado Mas tem diferença em pecado Sim tem diferença A Bíblia diz Fugir das faixões da carne Fugir da fornicação Todo pecado que o homem comete É fora do seu corpo Mas aquele que comete pecado Sexual Fornicação Peca contra o próprio corpo O que isso quer dizer pastor? Não tenho tempo para falar sobre isso Só falei para você saber Que tem diferença nos seus efeitos De pecado Não pense por um momento Que o pecado É como se fosse Farinha do mesmo saco E na verdade não é O adultério tem um efeito Que causa ferida E desonra na vida do homem Que às vezes nunca sai Certo é um efeito no corpo Que os outros pecados não tem Eu falei sobre esse verso O que quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa Fica enferma E eu não quero expor mais sobre isso Mas eu quero te falar Que é algo muito sério O adultério é coisa muito séria Amém pastor Prince Glória a Deus Aleluia Tem líder vivendo em adultério? Não Acho que não E não estou falando isso Porque eles estão Só estou te falando A palavra de Deus E a palavra de Deus É a palavra de Deus Certo? Cultura pode mudar Pessoas podem mudar O tempo pode mudar Mas a palavra de Deus não muda Jesus disse Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Jamais passarão Se um homem comete este pecado De adultério contra a sua esposa Com uma mulher Ela vai ser a próxima Ele cometeu adultério com você E te prometeu o sol A lua as estrelas Saiba disso Se ele é infiel com esta mulher Com quem ele casou Certo? Você é a próxima É o que eu quero fazer Com homens que adulteram Amém? Não gosto de você Pastor Prince Eu também não gosto de você Eu te amo Estou falando a verdade Amém? Falo isso porque eu te amo Amém? Mas não gosto de adúlteros Não gosto de adúlteros E pensar que uma mulher Acredita num homem Que comete adultério Dizendo Ah você é tão linda Minha esposa não me satisfaz Um dia você vai ser a esposa Lembre-se disso Um dia vai ser você É por isso que aquela pessoa Com quem aquele homem Cometeu adultério Aquela pessoa com quem ele Teve relação fora do casamento Nunca tem segurança Amém? E vem um novo pensamento E essa ideia No meio do povo evangélico É esta Eles dizem A Bíblia é maravilhosa Eu amo a palavra de Deus Ela é maravilhosa É linda Ela contém os pensamentos de Deus Ela não contém os pensamentos de Deus É o pensamento de Deus E dizem Assim Escritura inspirada Amém? É inspirada Mas o que eles querem dizer É que A ideia As verdades são inspiradas Mas as palavras São de homens Ou seja Palavras Foram palavras ditas De uma forma poética Sabe? É só Um tipo de expressão Já ouviu isso? Dizem Palavra por palavra Não foi inspirada Mas a ideia De algumas verdades Dos assuntos Foram inspirados Não palavra por palavra E é isso Que muitos deles dizem E o perigo De acreditar nisto É que Você olha para a Bíblia E diz Eu conheço as verdades do Evangelho Eu conheço a verdade da justiça Ou seja Você está dizendo Que já entendeu a ideia Mas você não vive por ideias A Bíblia diz Em Mateus 4.3 E chegando-se a ele O tentador disse Se tu és filho de Deus Manda que essas pedras Se tornem pães Ele porém respondeu E disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra De toda palavra Não ideias Não Assuntos Toda palavra Que sai da boca De Deus Que sai da boca De Deus Toda Palavra Toda Palavra Inspirada E o cuidado Provisional De Deus Pelas escrituras Fez com que passasse De geração Em geração E chegasse Até nós hoje Sabe Se falarmos Das grandes Realizações Do povo judeu A razão Por que Deus Os escolheu O apóstolo Paulo Fala sobre isso Em Romanos Dizendo Principalmente Para eles Que receberam Os oráculos De Deus Deus confiou As escrituras A eles Olha E eu te digo Que eles são tão fiéis Em registrar As escrituras Que não temos A cópia original Que Deus deu Para Moisés Deus falou Para Moisés Escrever um livro Ok E depois Falou para Moisés Pega esse livro Coloca no lado Da arca da aliança Que eram aqueles rolos A primeira vez Que as escrituras Foram escritas Em pergaminhos Certo Primeiramente Foi escrita Sabe Talvez em papiros Certo Os primeiros tipos De papéis Que vieram do Egito Mas a maioria Foi escrita em pergaminhos Nas peles de animais Certo Escreviam Letra por letra Por letra E contavam As letras Nas páginas As letras Não podiam Se tocar Se houvesse Um erro Escreveu errado E a letra Tocasse Em outra letra Todo aquele rolo Era rejeitado E se fosse rejeitado Tinha que enterrá-lo Não queimavam Mas enterravam Perto da sinagoga Agiam assim E lavavam As suas mãos Certo Faziam uma oração Antes de escrever O nome Yud-Hei-Vav-Hei Quando chegavam Yud-Hei-Vav-Hei Eles eram Tão reverentes E Deus então Confiou A palavra de Deus A eles Agora pense Sobre a ideia Da inspiração O Antigo Testamento Não fala só Das vitórias Mas fala também De como eles se rebelaram Como eles adoraram Outros ídolos Como que o rei Nabucodonosor Da Babilônia Entrou porque adoraram A ídolos Tudo registrado Por eles Mesmo sendo contra eles Escreveram fielmente Isso mostra Como eles eram Autênticos Se você escreve Sua autobiografia Você não vai colocar Os seus erros Para o mundo inteiro Ver Quando Deus escreve Certo Para confirmar A autenticidade Escreveram coisas Contra eles mesmos Inspirada palavra por palavra E Deus guardou As escrituras Dois mil anos atrás Um certo grupo De pessoas Copiou o livro De Isaías Como sabemos disso Porque recentemente Nos anos 40 Um pastor jovem beduíno Um jovem beduíno Escutou um barulho Na caverna Ele entrou na caverna Encontrou Alguns rolos velhos E por ser O lugar mais baixo Do planeta Terra Ali é muito seco E por isso Foi preservado E os estudos Mostraram que aqueles rolos Tem dois mil anos E por que essa descoberta É tão importante Porque Encontraram o livro De Isaías E olha isso Este livro De Isaías De dois mil anos Não a cópia original É lógico Mas uma cópia De uma cópia Fielmente Foi registrada E Deus Providencialmente Os protegeu Para nós hoje Eles viram Que batia Com o que nós temos Com a nossa Bíblia hoje E com esse livro De Isaías Que foi descoberto Descobriram Algumas páginas E sabe Palavra por palavra É muita precisão Está me ouvindo Igreja E Jesus Defendeu a palavra E os evangélicos Às vezes Algumas pessoas No meio evangélico Não leem a Bíblia Só ficam dizendo O que Deus disse Assim diz o Senhor Gostam de profecias Não estou zombando disso Eu creio em profecias No começo do ano Falei algo Sempre profetizo isso E os meus líderes Sabem que quando eu faço isso Sabem Antes de tudo acontecer Mas eu não fico Exaltando isso Me exaltando É só Um meio Uma arma É um dom Certo Mas isso aqui É número um Nas nossas vidas Tudo o que precisamos Você está me ouvindo Olha bem Como Jesus agia O pai tinha falado dele Tu és meu filho amado E Jesus foi para o deserto E o diabo veio e disse Se tu és filho de Deus Transforma pedras em pães Jesus não respondeu Quando eu saí da água O pai falou Sabe O pai Hã? Meu pai falou E ele disse Que eu sou o filho amado Eu Olha o meu pai falou Ele nem mencionou O que o pai falou E o que o pai falou Certo? Também é preciso Saiu de Deus Certo? Tem autoridade Mas ele não mencionou Sabe o que ele citou? As escrituras O filho de Deus Respeitava tanto as escrituras Que é a sua arma Contra Satanás Mesmo sendo filho de Deus Tendo toda a autoridade Você o vê Expulsando demônios E tudo mais Mas com Satanás Sabe o que ele disse? Está Escrito Está Escrito Ele falou Que estava escrito Alguns precisam Aprender isso Precisamos ir à Bíblia E aprender O que está escrito Leia o que está escrito Você tem que ter Bíblia Na sua casa inteira Em todos os cômodos Seria melhor Até mesmo no banheiro Quando estiver sentado ali Não fique olhando Para aquilo que você fez E falar Parece o meu chefe A cara dele Parece com o meu chefe Ele é meio careca Esse aqui Certo? Imagina desenhos E você fica olhando Para a formiga Andando no banheiro Sabe? Coloque a Bíblia lá Alguns tem um monte De revistas no banheiro Mas isso não te dá vida Não te faz prosperar Mas este livro Só de entrar em contato Com isso A Bíblia diz Certo? Tudo o que fizer Prosperará E tu serás bem sucedido Serás bem sucedido E tudo o que fizer Prosperará Salmo 1 Suas folhas não cairão Tudo o que fizer Engloba tudo Tudo o que você fizer Vai prosperar Não há nada Que uma pessoa faça Que não vai prosperar Todo o sucesso E conferências no mundo Que te fazem ter sucesso Em certa área Como vender mais E também como aumentar Sua margem de lucro Por esse tipo de coisa Mas isso pode ser Sucesso público Mas fracassos Dentro de casa Certo? Mas Deus diz Tudo o que fizer Prosperará Quando meditar na palavra Quer dizer o casamento Os filhos Tudo vai prosperar Amém? E algumas pessoas Quando começam a ter problemas No casamento Problemas com os filhos A última coisa Que eles procuram É a Bíblia sagrada E muitos nem abrem A Bíblia Mas vão à igreja No domingo Isso é bom Isso é muito bom E eu sou da New Creation Uau! Isso ainda é melhor Tem muitas igrejas boas Certo? No mundo inteiro E aqui também Mas me alegro Porque você está aqui Porque está escutando O que eu tenho a dizer Eu não sei o que os outros Estão dizendo Mas você está ouvindo O que eu digo Sabe? Mas tem muitas igrejas boas Por aí Ok? E nunca vá a algum lugar Achando que você é o melhor Ok? Nós somos alguns Dos melhores Mas tem muitas igrejas boas Por aí O fato é esse Certo? Vir à igreja no domingo Somente não basta Porque eu conheço vocês Quando você come Você não come só uma vez Por semana Você come Eu acho Todo dia Não só isso Mas todo dia Muitos comem Muitas vezes Ok? E nós não sabemos Que aqui tem poder É comida de campeão É um presente de Deus E Deus Protegeu as escrituras E ela é precisa Mas Amém? E tem também Essas coisas No meio de muitos evangélicos Eu não leio a palavra Porque não tem revelação Esta palavra Essa declaração Veio do diabo Pastor Prince Mas a letra mata Você está interpretando Errado De onde tirou isso? A letra mata Você sabe onde está isso? Sabe do contexto? Certo? Eles dizem A letra mata Então não leio a palavra Não Você interpretou tudo errado Deixe-me mostrar isso No seu contexto Quem está aqui Há mais tempo Sabe disso Segunda Coríntios 3 O qual nos fez também Capazes de ser ministros De um novo testamento Não da letra Mas do espírito Porque a letra mata Mas do espírito Vive e fica Do que ele está falando? Próximo verso Olha É uma continuação E se o ministério da morte Gravado com letras em pedras Veio em glória Ok É o ministério da morte E o que é isso? Os dez mandamentos Porque os dez mandamentos É a única parte da lei Que foi gravado em pedras E Deus o chama De ministério da morte E por isso Eu quero libertar A igreja Da morte Pelo poder do espírito santo E pela graça de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém É o ministério da morte Quando Deus deu Os dez mandamentos Três mil pessoas morreram Não foi? E que festa foi essa? A primeira festa de Pentecostes Por isso a Bíblia diz Em Atos 2 Que quando se cumpriu O dia de Pentecostes O novo Pentecostes Deus deu o Espírito e não a lei E três mil pessoas foram salvas O que nos mostra Que os dez mandamentos É o ministério da morte A lei mata Mas o espírito vivifica Amém Mas pastor Se não ensinar os dez mandamentos As pessoas não vão saber Que elas não devem matar Não, não, não Caim sabia que matar Era errado Antes dos dez mandamentos Serem dados Se não falar dos dez mandamentos Não vão saber que a Dutera É errado Não precisa dos dez mandamentos Antes dos dez mandamentos Serem dados Aquela mulher de Potifar A esposa de Potifar Tentou seduzir José Que era bonito e jovem E José disse Como poderia cometer Essa grande Maldade Ele falou isso Do Adutério Como posso cometer Essa grande Maldade Certo? O Adutério é Grande Maldade Não é só maldade É grande Maldade E ele viveu Quatrocentos anos Antes dos dez mandamentos Hã? E olha O diabo está usando A lei Certo? A lei é santa Justa e boa Mas não tem poder Para te justificar Não pode te fazer santo Ok? A lei se torna Competidora de Cristo E pela lei Vem o conhecimento Do pecado Por Cristo O conhecimento Da justiça Como um dom Você está entendendo isso? Então neste contexto O ministério da morte A letra mata É o que? A lei O contexto É muito claro Não se refere A palavra de Deus Não se refere A sagradas escrituras Então alguns Tiraram este verso Do contexto E dizem Eu não leio a bíblia muito Porque se você Não estiver preparado Orar muito Falar em línguas Durante uma hora Você vai ler a palavra E ela vai te matar Você está colocando Então muitos Obstáculos Para as pessoas Quando você fala isso E até uma criança Entende a bíblia Jesus falou certa vez Pai eu te agradeço Porque ocultaste Essas coisas Dos sábios E prudentes Do mundo E as revelaste Aos pequenos As revelaste Aos pequenos Jesus disse Crianças entendem A palavra de Deus Amém? As crianças Entendem a palavra Amém? Mas é lógico Elas amam As histórias Preparadas para elas Como Davi e Golias A Arca de Noé E por isso As histórias De crianças São baseadas Nessas histórias Tudo está na bíblia E essa mesma história Da Arca de Noé Quando você lê de novo Você diz Eu não tinha lido isso antes Eu não sabia Que isso estava aqui É lógico O pastor Prince Não pode pregar tudo Uma hora Não basta para ele Não Ninguém fala isso Na verdade Mas Essa é A beleza De ter muitas igrejas Por aqui Se você não gosta Da nossa igreja Você tem muitas outras Boas igrejas Para escolher Libera um espaço Por favor Quero que as pessoas Desfrutem Da palavra de Deus Por uma hora Mas olha isso Uma hora Passa tão rápido Você sabe disso E Não é verdade Então nós vimos Como as pessoas Interpretam mal A letra mata Certo? Entendeu? Vamos ver Como que os apóstolos Como os apóstolos Valorizavam as escrituras É só a ideia Ou palavra por palavra Sabe? O salmo 22 É um salmo famoso Certo? É um salmo que começa Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste O salmo do Messias Escrito mil anos Antes de Jesus vir Como um bebê Nascido como humano Ali fala do clamor Do Messias E neste salmo Você vai ver Furaram as minhas mãos E os meus pés Furaram as minhas mãos E os meus pés A crucificação Não era o tipo normal De executar Um criminoso Naquela época Certo? A crucificação Aconteceu mais tarde Pelos persas Os romanos Pegaram aquilo E fizeram pior Era a pior forma De morte lenta Conhecida ao homem Ainda é A pior Não uma das piores Mas a pior forma De morte lenta É a crucificação Certos persos começaram Depois os romanos Pioraram Mas isso aconteceu Muito depois Que o salmo 22 Foi escrito Durante a época De Davi A pena de morte Era apedrejamento E não por crucificação Mas Davi Falou pelo Espírito Mesmo que o homem Tenha escrito O homem tenha falado Mas toda a palavra Veio de Deus E Você entendeu isso? Toda a escritura Inspirada Aleluia Ele escreveu O salmo 22 E ali ele disse No verso 22 Então declararei O teu nome Aos meus irmãos E na verdade Você sabe Que é Jesus Que está falando Davi estava profetizando Uma profecia Conhecida como Messiânica Ele disse As palavras São do próprio Senhor Jesus Declararei O teu nome Aos meus irmãos Diga irmãos Lovatiei no meio Da congregação E alguns ainda dizem Que a Bíblia Só tem ideias Inspiradas Mas não é palavra Por palavra Quero te mostrar Agora mesmo Como os apóstolos Viram as escrituras Esta palavra Irmãos Só esta palavra Olha como Chama tanta atenção Só esta palavra Dos salmos Certo Não falaram Que era somente Poesia Para poder soar Um pouco melhor Sabe Desta palavra O apóstolo Paulo Que eu creio Que foi o autor De Hebreus Escreveu Hebreus 2 E disse Porque Assim Falando de Jesus O que santifica Como os que são Santificados São todos de um Por cuja causa Não se envergonha Jesus não se envergonha De lhe chamar De irmãos Dizendo Anunciarei o teu nome Aos meus irmãos Cantar-tei louvores No meio da congregação Sempre que adoramos Ele está no nosso meio Adorando ao Pai Ele é o nosso líder Do louvor Olha igreja Olha isso De uma palavra O apóstolo Paulo Pegou aquilo E disse Jesus nos chama De irmãos Não se envergonha De nos chamar De irmãos Não se envergonha Sabe por quê? Porque ele nos santifica Nos torna santos E nós Que nos tornamos santos Fomos santificados Somos todos um Eu disse Somos todos um Quando Deus olha Para Jesus Ele vê você Amém Quando Deus vê você Ele vê Jesus Isso não é bom? Quando for a Deus Pense nisso Amém Aquele que santifica Que torna santo É Jesus E aqueles que são Santificados Todos nós Somos um E essa doutrina Veio só de uma palavra Dos salmos Irmãos Pense nisso Em Jeremias 31 31 31 31 Deus prometeu Dizendo Eis Eis que farei Uma nova aliança Com a casa de Israel E com a casa de Judá E sabe Como o apóstolo Viu isso? Vamos tirar Todos os nossos Argumentos De Hebreus Ok? Em Hebreus Capítulo 8 O apóstolo Paulo fala Sobre Jeremias 31 31 E ele fala Aqui da primeira Aliança Da lei A primeira aliança Foi a lei Ou seja Se você cumprir A lei Deus vai te abençoar Se não cumprir Eu te amaldiço Esse sistema A Bíblia diz Não era irrepreensível Sabe por que Ele te ama Deus te ama Porque se aquela Primeira for irrepreensível Nunca se teria Buscado lugar Para a segunda Porque repreendendo Os Lhes disse Eis que virão Dias Diz o Senhor Estabelecerei Uma nova aliança Viu isso? Somente Uma Palavra Alguns dizem Por que se preocupar Com uma palavra? Não sabia Que a Bíblia É só ideia As ideias As ideias são importantes As ideias são importantes A verdade é importante Não palavra por palavra Sabe? Mas não para os apóstolos Palavra por palavra Foi inspirada Construíram doutrinas Com uma só palavra Uma expressão Por exemplo Nova aliança O apóstolo Paulo Construiu todo o argumento Sobre a nova aliança E ele cita então A nova aliança Falando de Jeremias 31 Está tudo aqui Mas vamos até o verso 12 Porque serei misericordioso Para com suas iniquidades E de seus pecados E suas prevaricações Não me lembrarei Mais Agora o apóstolo Escreve pelo espírito Dizendo nova aliança Usando a expressão Nova aliança Envelheceu a primeira Você viu isso? Como eu Já falei antes O marido chega em casa E diz para você Essa é a minha nova esposa O que isso faz de você? Uma assassina Você vai matá-lo logo ali Certo? E o fato é este Quando alguém compra Uma nova televisão Quer dizer que aquela Antiga televisão Ficou velha Não importa se comprou Semana passada Ele mudou de ideia Queria um carro novo Mesmo tendo comprado Um carro no mês passado Agora ele tem um carro novo E aquele outro ficou velho Ou seja O apóstolo elaborou De uma frase Elaborou usando uma Expressão As escrituras sempre Foram tremendamente Protegidas Durante séculos Foi escrita por mais de 16 séculos Por mais de 40 autores Alguns eram reis Outros pescadores Um era publicano Um doutor E assim por diante Todo tipo de gente Mas todos secretários Deus fez isso E soprou sobre eles E Deus Preservou Cada Palavra Quando a Bíblia diz O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Isso quer dizer então Que nada vai faltar Não foi colocada lá Sabe Só para ser uma poesia Está me ouvindo Sabe a melhor Coisa Sobre inspiração Podemos estudar Os textos bizantinos E coisas assim Como esse texto Foi usado Pelo rei Tiago Para fazer sua tradução E como outras versões Fizeram de forma diferente Para fazer com que a palavra Parecesse mais Contraditória E nós podemos falar sobre isso E podemos ficar aqui Durante muitos dias Mas para mim A melhor autoridade Número um Que acaba com toda a discussão É o Senhor Jesus Cristo Como ele via as escrituras Como ouvimos Ele disse Está escrito A audácia De lutar contra Satanás Com o que está escrito Não com seu poder Com o Filho de Deus Mas com o que está escrito Nem mesmo com o poder Do que o Pai tinha falado dele Mas está escrito Diga está escrito Está escrito Está escrito Três vezes o diabo foi a ele E três vezes ele falou Está escrito Ele não recuou De usar a espada Amém Como Jesus vê a Bíblia Será que Jesus acredita Na inspiração Palavra por palavra Bem Vamos olhar um capítulo Mas antes vou falar Do que aconteceu Sábios Saduceus Aqueles dois grupos De religiosos Na época do Senhor Jesus Eram os Saduceus E os Fariseus Os Saduceus Não acreditavam Na ressurreição do corpo Certo No final dos tempos Mas os Fariseus Acreditavam nisso Então eles viviam Discutindo sobre essas coisas Nós sabemos Que os Saduceus Não acreditavam Na ressurreição Certo Mas os Fariseus Eles se gloriavam Eles se gloriavam Na lei E acrescentavam Mais leis E usavam a lei Para condenar as pessoas Ok E Jesus Estava no meio deles Esses dois grupos Vieram contra Jesus Nesse capítulo E os Saduceus Falaram E eles falaram Senhor Temos uma pergunta Para você Sabe Eu amo Quando pessoas Fazem perguntas Para mim E me dão Umas perguntas Totalmente estranhas Como o pastor Preensir Se essa pessoa Recebeu A Jesus Cristo E nós não sabemos Se essa pessoa Recebeu Ok Baseado no que você falou Você disse que ele recebeu Então vamos lá Recebeu A Jesus Cristo E se tornou um pastor Aí fica mais difícil Se tornou um pastor Por muitos anos Foi um pastor E depois Depois disso Ah sabe Ele deixou a esposa Deixou a igreja Deixou tudo E se tornou um sacerdote De uma outra religião Pastor Prince Ele vai ser salvo O senhor crê em salvação Para sempre Ele será salvo Eles amam Esse tipo de história Sabe Eles amam isso Só tem uma resposta Quando você era um pecador Não importava o bem Que você fazia Você se tornou justo Pelo que fez Não O que o primeiro Adão fez Foi tão forte Foi tão eficaz Que pelo seu pecado Você era um pecador Nasceu um pecador Você podia fazer Coisas boas E as vezes Quando você era um pecador Você fazia coisas boas Mas ainda era um pecador O bem que você fazia Não mudava o seu status Agora Se você nasceu de novo Por causa do último Adão Graças a Deus Pelo último Adão Glória a ele Pela obediência Do último Adão Fomos feitos justos Agora você diz Que quando pecamos Nos tornamos injustos Isso é muito esquisito Isso é Fazer Jesus menor Do que o primeiro Adão Bem Pastor Prince Alguém pode renunciar A Jesus Cristo Vou fazer uma pergunta Quando você era pecador Você podia renunciar O seu pecado Você podia dizer Eu renuncio a satanás E a minha posição De pecador Uso livre Arbítrio E renuncio a satanás E renuncio a minha posição De pecador Isso faria de você Um não pecador Agora Não O livre-arbítrio Não pode mudar tudo Tem que nascer de novo Da mesma forma Um cristão Debaixo de muita pressão Renuncia a Jesus Deus conhece o coração Você não Hum? Me perdoa Aceitou Jesus Está salvo para sempre Ok Jesus mesmo disse Certo Eu os tenho em minhas mãos E eles nunca perecerão Meu pai Que é maior do que todos Os tem em suas mãos E ninguém Ninguém A palavra homem ali Foi acrescentada As escrituras Ninguém Diabo ou diácono Ninguém Pode arrebatá-las Das mãos do meu pai Eu creio no Senhor Jesus Eu creio que Quando a Bíblia diz Que quem crê nele Tem a vida eterna Eu acho que Eterna é eterna Eterna não é Até o próximo pecado Ou até o pecado Que você acha Não, não são todos os pecados Mas o pecado Que você pode perder a salvação Quer dizer que Até mesmo o pecador Tem coisas boas Que ele faz E o faz justo O que é isso? Não A única forma É nascer de novo Está me ouvindo, igreja? Está aprendendo? Vamos ver o que Jesus pensa Os saduceus vieram E eles não criam na ressurreição E disseram Um homem tinha uma esposa E eles não tinham filhos E este homem morreu E a tradição na época Que o irmão mais novo Tinha que casar com aquela mulher Então imagina isso Quando o irmão mais velho Casava Os mais novos Ficavam olhando Eles seriam os próximos Se o irmão morresse Eles tinham que assumir Para dar semente Para a família Continuar com o nome da família Então o outro irmão Casou com ela Para dar semente Mas não tinha filhos E morreu Certo? O terceiro casou E morreu O quarto também casou E morreu A história desse povo É sempre uma história Muito estranha Pensaram que iam pegar Jesus Com isso E disseram Sete irmãos morreram Todos morreram Sabemos que essa história Não é verdadeira Mas queriam pegar Jesus Com isso Jesus cria na ressurreição E disseram Senhor Na ressurreição Os saduceus Que não criam na ressurreição Disseram Na ressurreição Quando estiverem todos Lá na ressurreição De quem será Aquela mulher Vamos ver a história Portanto na ressurreição De qual dos sete Será a mulher Visto que todos A possuíram Jesus porém Respondendo Disse-lhes errais Não conhecendo As escrituras Nem o poder de Deus Perceba que ele falou Sobre as Escrituras Nem o poder de Deus Os dois andam juntos Porque na ressurreição Nem casam Nem se dão em casamentos Mas serão como os anjos do céu Você não entende isso agora Não se preocupe Vamos ter um novo corpo Para isso Então o corpo Vai ser diferente Próximo verso E acerca da ressurreição Dos mortos Não tem deslido Que Deus vos declarou Dizendo Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Ora Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos Ele está falando Da ressurreição Certo Ele estava falando Do fato De que a ressurreição Os saduceus Não criam nisso Ele disse Não tem deslido Que vos declarou Deus dizendo Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos E as turbos ouvindo isso Se maravilhavam Da sua doutrina Vou te falar porque No hebraico Soava assim Elohi Elohé Abraham Elohé Yeshak Ve Elohé Yaakov Sim Você não entendeu Mas aqui Com uma palavra Jesus na verdade Jesus citou um verso Não Ele citou na verdade Só Uma Palavra Que destruiu A teoria de não haver ressurreição Uma palavra Sabe qual? Foi um verbo Um verbo No tempo presente Eu sou O Deus de Abraão Eu sou Ainda sou O Deus de Abraão Eu ainda sou O Deus de Isaac Eu ainda sou O Deus de Jacó Eles não estão mortos Não é Eu fui Deus de Abraão Eu sou Quer dizer que estão vivos Em algum lugar E por isso A multidão Ficou maravilhada Com a sua doutrina Elohi Elohé Elohi que na verdade É Eu sou Não Eu fui O Deus de Abraão Entendeu? Um argumento E ele usou Para este argumento Uma só Palavra E ele citava Êxodo 3 Se quiser checar Sabe quando ele falou isso? Na sacerdente A Moisés Ele disse a Moisés Tirar as sandálias Porque o lugar em que pisa É a terra santa E ele disse Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac Naquela época Abraão Abraão e Isaac Já tinham todos Morrido Quando Moisés Esteve na sacerdente Ele já tinha morrido Há mais de 400 anos Mas olha Deus ainda disse Elohi Elohé Abraão Eu sou o Deus de Abraão Só Um Verbo No tempo presente Agora Escute Os saduceus não falaram Olha Você Está usando só um verbo Uma palavra Eles conheciam A inspiração das escrituras E que eles discutiam Certo? Eles nunca discordavam Das sagradas escrituras Eles conheciam a inspiração Das escrituras Não era uma ideia Não era inspiração de ideias Mas sim Palavra por palavra Eles não disseram Jesus o Senhor está falando Eu sou E não eu era Não sabia que Naqueles dias Usavam muitas linguagens poéticas Expressões imaginárias Isso não existe A escritura Toda palavra Foi inspirada Ok Eu já vou terminar No mesmo capítulo 22 Eu amo este Capítulo Os fariseus Vieram e disseram Esses saduceus São uma piada É a nossa vez agora E foram a Jesus Jesus olhou para eles E eles fizeram uma pergunta Que não tem nada a ver Com este estudo Mas Jesus deu a resposta E depois Jesus fez uma pergunta Para eles Vamos ver isso E estando reunidos Os fariseus Interrogou Jesus Dizendo Que pensais vós do Cristo O Messias Ele era o Messias E perguntou Que pensais vós de Cristo De quem ele é filho E disseram-lhe De Davi Saiba de uma coisa Na mente deles Davi era maior do que o Messias Os fariseus Este era o problema Olha e hoje Temos o mesmo problema Alguns dizem Aquele homem de Deus disse isso E não acredito nesse ensinamento Porque o meu pastor Não disse isso Aquele homem de Deus disse isso Pare de falar sobre homens E fale de Jesus Cristo Temos que ver que Jesus é maior Em Hebreus Nos fala sobre anjos Mas Jesus é maior do que os anjos Fala sobre Moisés Mas Jesus é maior do que Moisés Porque Moisés era um servo E Cristo é o filho A lei veio por Moisés Mas a graça e verdade Vieram pelo filho Certo? Compara Jesus Com o sacerdócio Com o sacerdócio levítico E coloca sempre Jesus como maior Quando você estuda a palavra de Deus Procure Jesus Até que ele seja exaltado Então para eles Os fariseus Jesus era filho de Davi Se era filho de Davi Quem é maior? O pai ou o filho? Certo? O pai, não é? Mas olha bem Jesus disse Como é então que Davi em espírito Lhe chama Senhor? E ele está citando o Salmo 110 Se ler o Salmo 110 Você vai ver essa frase Como Davi disse Davi pelo espírito Chamou o Messias de Senhor Dizendo O Senhor disse ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponho os teus inimigos Por os cabelos dos seus pés E olha isso O Novo Testamento é em grego E o Antigo Testamento é em hebraico Ok? O Novo Testamento Não te dá uma revelação Ele diz O Senhor é o Senhor Curios Disse para o meu Curios Os dois é o Senhor Não há distinção Mas no hebraico Antigo Testamento Nos Salmos Salmo de número 110 Verso 1 Yahweh O Senhor Disse para Adoni Então Temos Duas pessoas aqui Duas pessoas divinas O pai e o filho Davi disse Chamando o filho Adoni Meu Senhor Então como pôde Davi Ter sido maior Do que o Messias Quando Deus Chamou o Messias Adoni Próximo verso Se Davi Pois lhe chama Senhor Como é seu filho? E ninguém Podia responder Ele uma palavra Nem desde aquele dia Ousou mais alguém Interrogá-lo Ok Então Ele arguiu de Yahweh Uma palavra É um nome Adoni Outra palavra Nenhum fariseu disse Você está usando O nome E as vezes Deus usa Adonai As vezes ele usa El Shaddai Não, não, não Há uma razão Porque Certos nomes Aparecem A Bíblia Não é meio inspirada Ok, por causa do tempo Eu vou falar algo Sobre as escrituras Muito bom E você está preparado Para isso Já vamos terminar Provérbios 4 Aqui diz Filho meu Atenta para as minhas palavras As minhas razões Inclinam o teu ouvido Não as deixe apartar-se Dos teus olhos Guarda-as no íntimo Do teu coração Porque são vida Para os que Acham E o que Saúde Para o que Todo o seu corpo Olha a palavra toda Não ignore Essa palavra A palavra é saúde Para todo o seu corpo Existe medicamento Que é saúde Para todo o corpo Eu te falo de medicamentos Que vão Curar Sua doença Sua doença Vamos dizer Uma diarreia Deixa eu falar bem claro Mas olha O aviso diz Você pode ficar cego Então você tem um caso Sabe Que vai Parar a sua Dor de cabeça Mas vai causar Úlcera no estômago Tem muito ácido Vai parar a dor Mas no futuro Vai causar outra dor Então Todo medicamento Certo Vem com um papel Bem fininho Dobrado Mas quando abre Parece um rolo E ninguém se incomoda Em ler Porque a terminologia Diz que é Algum clorito De clorato Se você é sensível A isso Não tome Eu nem sei O que é isso Como é que eu vou saber Se eu sou sensível A esse tipo de clorito De clorato Mas olha Isso Tem um medicamento Que não tem Efeito colateral É saúde Para todo O seu corpo Todo O seu corpo Todo O seu corpo Isso é incrível Doutor Norman E um falar Sobre taxas Os custos Relacionados Aos negócios E ele foi convidado Ele estava sentado Junto com o líder Da conferência E aquele líder Olhou para ele E perguntou Você é um pastor? Ele disse sim Você acredita na cura Pela fé? Ele perguntou isso Ele disse sim Eu creio que Deus cura E o homem disse Posso te falar algo Que aconteceu comigo? E o doutor Norman Disse é lógico E esse homem falou Muitos anos atrás Ele disse Eu fui diagnosticado Com um tumor No meu queixo Os médicos falaram Que era incurável Estava com os dias contados Ele voltou para casa Muito desanimado Ele disse Que ele frequentava a igreja Mas ele era Sabe Só um frequentador Por causa Da sua esposa Sabe Sabe dos seus amigos Ele disse Raramente Eu li A bíblia Depois de receber Essa notícia Ele voltou Estava Triste Desanimado Deitado na cama Ele pediu A esposa Porque ele sentiu Vontade de ler a bíblia E pediu a esposa Ela trouxe a bíblia E ele começou a ler E no próximo dia Leu mais um pouco No outro dia Também leu E ele passou Por longos períodos De leitura Imagina ele lendo Como Elias preparou As doze pedras Quando ele desafiou Os profetas de Baal E eles quebraram O altar Se cortaram todo Eu estava lendo Isso ontem Pensei comigo mesmo Sabe Os profetas de Baal Provavelmente pensaram Você tem que se cortar Tem que se machucar Tem que se ferir Para que Baal Respondesse Elias foi muito calmo Não se cortou Preparou as doze pedras E a bíblia diz Que as pedras Eram de acordo Com os números Das tribos de Israel A tipologia Está clara ali De acordo Com as tribos De Israel Ele só orou Pediu fogo E fogo desceu Até queimou as pedras Eu li isso E a minha fé Foi fortalecida Eu creio em Deus Nesse Senhor Amém? Eu não sei o que ele estava lendo Mas só estou falando Que quando lê a bíblia Isso acontece Você pode ler no vaso Essas histórias Vão te ajudar A Olha, escute O lixo sai A vida entra Que legal Alguns de vocês São muito religiosos Ah, pastor Isso é horrível Ler a bíblia no vaso E você não lê Você fala isso Mas não lê Está falando o que? Se você tem a bíblia Você deve então lê-la Certo? E alguns ficam Com esse pensamento Do diabo E ficam até mesmo Adorando a bíblia A ponto de nem abrir a mesma A bíblia é para você usar Até que ela caia em pedaços Porque isso indica Que você não está caindo em pedaços Use a bíblia E eu Sempre faço uma coisa Eu sublinho Não sublinhe aquilo Que o outro sublinhou Aquilo não falou com você Mas leia a bíblia E você vai sublinhar Aquilo que vai falar com você Alguns fazem até um arco-íris Vermelho aqui Amarelo ali Verde ali É lindo olhar para a bíblia deles Mas o que isso falou a eles? Faça isso com a sua bíblia Tenha uma bíblia Com as margens grandes Para você escrever As suas anotações Para que isso se torne Algo pessoal Algo da sua meditação As mensagens que eu prego Vêm de uma bíblia Com margens largas Que eu escrevi algo do lado E muitas revelações Que Deus me deu Eu ainda não preguei Eu não preguei ainda Ainda não é o tempo Mas muitas delas Vêm daquela bíblia Mas a que eu uso Para pregar é esta bíblia E eu tenho muitas bíblias Todos os tipos de bíblias Eu amo a bíblia Coloque em todo lugar Quando estiver assistindo televisão A sua novela Ou algo assim Coloca perto ali Daquela mesa Do lado do sofá Propaganda Você pega Começa a ler A pastor Príncipe Nós não devemos ler Desta maneira Pelo menos está lendo algo Qual o seu problema? Vai ficar surpreso ao fazer isso Eu sei Eu não estou falando Que você só deve ler E abrir a bíblia E ler de qualquer maneira Tem muita coisa interessante Que você pode ler E meditar naquilo Culturas interessantes Da época Tudo lindo Fala do amor De um homem pela mulher O amor do pai pelo filho Muito drama E violência Está tudo ali A bíblia não É só palavras Mas fala De um homem que esfaqueou Um rei malvado Certo? E o rei era tão gordo Que a sua faca Entrou e ficou dentro Da sua barriga E a bíblia diz Que sujeira saiu E você para e pensa Essa história É uma história boa Mas olha bem A verdade A palavra de Deus Faz também a sua obra E a sujeira toda sai Mata todo o mal E esse homem Sabe Começou a ler a bíblia O homem daquela história Ok, ok Esse homem com Tumor no seu queixo Começou a ler a bíblia Ok? E eu já vou terminar Então escute isso Com atenção Certo? Ele somente leu E falando com o doutor Doutor Norman Ele começou a ler Muito mais Todo dia Um dia ele leu E sentiu Uma presença maravilhosa Uma experiência do caminho De Emmaus O doutor não falou isso Eu estou dizendo Ele sentiu um calor Dentro dele E ele Se sentiu alegre As vezes você lê a bíblia E as vezes é Algo muito Até negativa A história Mas você Se sente bem? Está te limpando Se sentiu bem? Ele voltou ao doutor Que deu o diagnóstico Para ele E não encontrou O tumor O médico falou assim Não se alegre muito Isso pode voltar Isso vai voltar Ele disse Isso nunca me incomodou Sabe por quê? Eu sei que eu fui curado Falou o doutor Norman E ele o perguntou Quantos anos atrás isso foi? Ele disse 14 anos E nunca voltou É o poder da palavra de Deus Você está ouvindo? Uma senhora foi diagnosticada Com problemas mentais Ela não podia concentrar Ou pensar Por causa desse problema Então alguém Eu esqueci O pai ou alguém Levou para ela As escrituras Em CD Naquela época Eram as escrituras Na fita Na época em que Isso aconteceu E colocaram Walkman nela Na época do Walkman Certo? Colocaram E falaram para ela Escutar diariamente Ela estava quase Perdendo a sua mente Não conseguia concentrar E todos os tipos De problemas mentais Dificuldades mentais Mas ela ouviu a palavra E a palavra ali tocando Só a palavra Eu não sei por quanto tempo Mas depois de Um certo tempo Certo? Aquela mulher Tudo sobre ela Sua mente Ok? Todo problema saiu Sua mente voltou a ficar sã Você está olhando para alguém Que teve esse problema Certo? Eu sei Você não acredita Minha concentração É tão boa Sabe? O que eu estava dizendo? Sim A minha concentração É tão boa Mas o fato é este Eu também passei por isso Eu tive algumas dificuldades E Ficava distraído E Eu tive problemas mentais E você pode ler sobre isso Em Destinados para Reinar Mas Continuei ouvindo a palavra Naquela época era fita Bíblia em fita cassete Continuei ouvindo Ouvindo Eu ouvia dormindo Até doente Especialmente agora Deixo a Bíblia tocando A noite toda Mas pastor Você nem está ouvindo Meu espírito está E o espírito nunca dorme Amém São vida e saúde Para todo Para o nariz Os olhos Para o fígado Para os rins Para a próstata Para os intestinos Para toda parte Todo o corpo Beneficia todo o corpo Jonathan Edwards Já vou terminar Jonathan Edwards Conhecido como O teólogo mais importante Da América Um incrível Homem de Deus Jonathan Edwards Disse essas palavras Como acontece Eu não sei Mas percebi Que durante a época Em que li mais As escrituras Eu me senti Com mais vida E com mais saúde Saúde é lógico Para o corpo Eu me senti Com mais Saúde Quanto mais ele lia As escrituras Ele não sabia Como acontecia Nem eu sei Então igreja Não é suficiente É só dizer Sabe Mas Você pode colocar Essa bíblia Em todo lugar Ok Vamos ver João 15 Último verso Vos já estáis limpos Vocês aqui hoje Já estão limpos Por causa da palavra Que vos falei Escute Em João 13 Jesus tinha lavado Os pés dos discípulos E Pedro então disse Quando ele tentou impedir Que Jesus lavasse Os seus pés Jesus disse Você não vai ter parte Comigo E Pedro disse Senhor Não somente os meus pés Mas também as minhas mãos Minha cabeça Dizendo o que eu faço Também é sujo E o que eu penso Também é sujo Então lava minhas mãos Minha cabeça E Jesus falou Essas palavras Certo João 13 Jesus disse Aquele que se lavou Precisa só lavar Os seus pés Porque está Completamente limpo Se você tomou banho Tomar banho aqui É o novo nascimento Quando você foi salvo Você foi regenerado Pelo Espírito Santo Este banho É uma só vez Agora é necessário Lavar os pés Duas palavras diferentes Banhar aquilo Ou Lavar é nicto Você tem que lavar os pés Ou caminhar Porque depois que se banha Você está completamente limpo Certo Está limpos Mas nem todos Falando de Judas Pois ele sabia Quem o trairia E disse Nem todos está limpos Então Voltando um pouco Quando você se banha Precisa lavar só o que? Pé João 15 Diz o que? Aqui diz Vós está limpos Pela palavra Só ouvindo a palavra Você fica limpo Está ouvindo Só ouvindo a palavra Você fica limpo Não precisa entender Quanto mais lê Mais vai entender É como oração A melhor forma de aprender Não vem de livros A melhor forma de aprender É orando Quanto mais orar Mais vai aprender a orar A melhor forma de aprender A Bíblia É lendo Comece a ler Tem um livro Que eu posso recomendar Para ler E começar Não o Evangelho de João Este eu recomendo muito Mas se você nunca leu A Bíblia Evangelho de João Eu recomendo muito Mas para quem quer crescer Na fé Tem um livro Para começar a edificar Sua fé Certo? Moisés escreveu este livro Para a próxima geração A geração anterior Por causa da descrença Pereceu no deserto A próxima geração chegou E por causa deles E de todos nós Moisés escreveu o livro Que foi escrito Para edificar a fé Naquela nova geração Foi quando Moisés escreveu o livro Sabe qual foi? Para edificar a fé? Gênesis A história de Abraão Isaac Jacó José Todas as histórias escritas Para edificar sua fé Porque Moisés escreveu Para a próxima geração Dos exaelitas Que entraram na terra E não queria que eles Repetissem Os erros Daquela geração anterior Ok? Igreja Comece a colecionar Bíblias Compre uma Bíblia Compre uma bem grande Para você não ficar Sabe? Pastor Prince Sabe eu Não gosto de ficar Carregando a Bíblia Eu acho que é muito bom Quando as pessoas Vêm você indo para a igreja Com a Bíblia debaixo do braço E se você tem que andar Muito para ir à igreja Você não sabe Quantas vidas Estão sendo tocadas por isso Você pregou Enquanto Caminhava Para a igreja Sem falar nada Só carregando a Bíblia Coloque a Bíblia Na sua mesa No escritório Diga ao mundo Este é o livro Que eu leio E por isso Eu tenho sucesso Deus não o escreveu Para o sucesso dele Ele já tem muito sucesso Muito obrigado Ele escreveu Para o seu sucesso E toda a igreja Diga Amém Eu queria ter mais tempo Mas o tempo acabou Glória a Deus Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Neste lugar Amigo Querido amigo Escute Agora este verso E preste atenção Numa palavra Neste verso Diz Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Essa palavra É a palavra Tal Toda palavra É inspirada Esta palavra Tal Descreve Intensidade Deus não só Nos amou Mas amou De tal maneira Que ele deu Meu amigo Você é tão amado Por Deus Você é tão amado Por Deus Que ele te deu O melhor Que o céu podia dar Seu próprio filho Ninguém podia morrer No nosso lugar Ninguém podia Carregar os nossos pecados Mas naquela cruz Jesus Foi pendurado Ele sangrou Derrumou Seu sangue E a Bíblia diz Que fomos remidos Por aquele sangue Da maldição Da lei Temos o perdão Dos pecados Por aquele precioso sangue Meu amigo Se você quer isso Faça essa oração Comigo agora Se você quer ser salvo Quer os seus pecados Perdoados Diga isso de coração Pai Celestial Pai Celestial Eu acredito Que Jesus Cristo É o Filho de Deus E morreu no meu lugar Pelos meus pecados Seu sangue precioso Me purifica De todo o pecado Tu ressuscitaste dos mortos E eu te agradeço Pois pelo seu sangue Os meus pecados Foram perdoados Eliminados Sou grandemente abençoado Altamente favorecido Profundamente amado Porque agora Eu estou no amado Cristo mesmo Jesus Cristo É meu Senhor Em nome de Jesus Amém Tu Senhor És o escudo para mim Imagina lendo isso Assentado no trono branco Tu Senhor És um escudo para mim Minha glória E levantas minha cabeça Não importa o que os jornais digam Não importa o que O seu chefe diga Não importa se você Não conseguiu cumprir Aquela meta Seja o que for Diga Senhor Tu exaltas a minha cabeça Tu és meu auxílio Tu és a minha força Use as palavras de Davi Se não sabe adorar Não tem palavras melhores Do que as de Davi Levante as mãos Aqui neste lugar Que nesta semana E eu vou citar As escrituras aqui Deus disse A Moisés Para dizer a Arão O sumo sacerdote Abençoa o povo Com estas palavras E porei meu nome Sobre eles E os abençoarei Que o Senhor Te abençoe E que o Senhor Te guarde Que o Senhor Te abençoe Com as bênçãos De Abraão E com as bênçãos De Deuteronômio 28 Bendito ao entrar Bendito ao sair Bendito em tudo Que a tua mão fizer Emprestarás Mas não tomarás emprestado O Senhor Te porá por cabeça E não por cauda Os inimigos Sairão contra ti Por um caminho Mas fugirão de ti Por sete caminhos O Senhor Ordenará a bênção Sobre todos Teus mantimentos Que o Senhor Te guarde Te proteja Durante esta semana Com a sua família De perigos De perigos De acidentes De doenças E enfermidades De pessoas Más Dos poderes Das trevas E do poder Do maligno Que o Senhor Mesmo Te estabeleça E te guarde Do mal Que o Senhor Resplandeça O seu rosto Sobre você E sobre os seus Amados E te conceda Favor Te conceda Graça Que o Senhor Levante o seu rosto Sobre você E sobre os seus E conceda A você Sua maravilhosa Shalom Plenitude E paz Em nome Do Yeshua Hamashia Amém E amém Deus te abençoe Veja de novo Get into the Word Obrigado por sintonizar No programa de hoje Esperamos que tenha sido Uma bênção Para a sua vida Para mais informações Sobre o programa Da igreja New Creation Acesse o site ncctv.org.sg Lá você poderá Se inscrever Para receber Um devocional diário Do pastor Joseph Prince Seja incentivado E fortalecido Todos os dias E saiba o quanto Deus lhe ama Através desses devocionais Acreditamos que O seu dízimo Pertence à igreja Que você frequenta E oramos para que Você seja Grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado